Quiros Dias estava voltando para o trabalho na favene após o almoço quando colidiu contra um caminhão que estaria entrando em uma obra. O jovem foi parar debaixo do veículo que passou por cima dele. Quiros morreu no local. Fomos acionados para essa ocorrência por volta de 14h47, nos deslocamos imediatamente até o local. Chegando lá, nos deparamos com a vítima embaixo do caminhão, realizamos a retirada do capacete, porém ela já se encontrava sem sinais vitais, foi constatado o óbito no local. Além de trabalhar na área de tecnologia da favene, Quiros também cursava direito na rede Docton.